Itajacatfali, Bahia, município Manatuto. Comando Polícia, município Manatuto, preparado a segura situação de segurança no rodoviário durante o processo de transladação Mati Isin Saudoso Mahuno Mulere Caratayano Bahia Posto Administrativo Laleia. Comandante de Operação Comando Polícia, município Manatuto, Insp. Sefi Francisco Nunes Hateten, da ONU Comando Polícia, município Manatuto, elabora um plano de segurança durante o processo de transladação Mati Isin Saudoso Mahuno Bahia Posto Administrativo Laleia. Comando município Manatuto, é uma informação que tem a família Mati Isin Saudoso. Em termos de geral, comando município, é um plano de possibilidade para a segura situação de lixo em que a situação geral, é o que a situação ruralária em que a gente tem a segurança de segurança de clube e é um plano de segurança de segurança, por que a família de Miksa Isin Saudoso não é um plano de segurança de segurança. Obrigado. 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 Obrigado.